Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu decidi fazer esse vídeo, gravar esse vídeo para vocês, para tentar, tentar esclarecer algumas coisinhas, tá? Algumas perguntas que eu recebo, costumo receber, algumas mensagens que eu recebo também, de estudantes, de músicos, de trompetistas, e até mesmo de outros instrumentos, como trombone, bombardino, e pessoas perguntando para mim sobre determinados exercícios, para que serve, quais são os benefícios, e também pessoas perguntando determinados métodos, olha professor, eu tenho tal método, eu gostaria de saber o que vai me ajudar, o que vai melhorar, enfim. Isso é uma outra questão, né? que, aliás, não é que é uma outra questão, isso é um assunto que tem muito o que se falar a respeito disso, sabe? É um assunto muito simples, tá? E muito complexo ao mesmo tempo, tá? Os métodos existem para nos auxiliar, tá? Eles nos ajudam, tá? Muitas vezes, eles nos dão uma direção, tá? O sujeito opera um método, estabelece lá os exercícios que ele quer estudar, o que ele precisa estudar, ou o que o professor indica para que ele pratique, e vai progressivamente estudando, né? Lição 1, lição 2, lição 3, começa lá com o metrônomo a 80, depois 82, 84, até chegar na velocidade que o autor, ou que a pessoa pretende. Esse seria o objetivo de um método. Apenas um deles, tá? Existem muitos outros. Mas, talvez, essa seja uma conversa para um outro vídeo, isso tudo vai depender do que fluir, ok? Ok, então eu quero mostrar para vocês aqui o que eu considero método e o que eu considero sistema, tá? Método de trompete, tá? Famoso, famosíssimo, Arban, tá? Olha aqui. Método que foi escrito em 1852, se eu não me engano, foi a primeira edição dele na França. O Arban original, ele é muito mais grosso que isso aqui, né? Se eu não me engano, são três volumes, tá? E esse aqui é um volume compilado, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é a edição do Claude Gordon, dos anos 80. Essa aqui é uma edição um pouco mais antiga, que é uma edição em homenagem a Rafael Mendes, ao grande Rafael Mendes, tá? E eu peguei um Arban igual a esse aqui, tá? Igualzinho a esse, e dividi em partes, olha. Olha aqui. Dividi em quatro partes, tá? Quem me ensinou a fazer isso, quem me deu a dica para fazer isso, foi o meu professor Gilberto Siqueira, na época, tá? Então, esse é o método de trompete. Outro método de trompete é o famoso San Giacome, ou San Giacome. Ok? Tá aqui para vocês conhecerem. Outro método famoso de trompete também é o Gatti, o Domenico Gatti. Existem muitos outros métodos de trompete, tá? Eu separei para mostrar para vocês aqui o Ernest Williams, que é famosíssimo também, mais usado nos Estados Unidos. Ok? Existe o método Harry James, existe o Sigmund Harry, existem diversos outros métodos de trompete. Um método bem legal também, que eu gosto, é o do Aluvisute. Esse aqui é o primeiro volume, mas são três volumes, tá? Nesse método ele aborda aquecimento, notas longas, exercício de flexibilidade, exercícios técnicos, tá? Então, é uma boa pedida para se estudar. Para se estudar. Muito bem. Falamos dos métodos, tá? Ah, não podíamos esquecer do grande Herbert Clark também. Eu tenho uma edição do Herbert Clark que eu queria mostrar para vocês, que é a edição do David Hickman, famoso professor de trompete, americano, David Hickman. Nessa edição aqui, existem os quatro volumes do Clark, tá? O Elementar Studies, que é esse método aqui, tá? Os estudos técnicos, que é aquele famoso... os exercícios caraterísticos, tá? E os exercícios caristêmicos, tá? Todos esses métodos do Clark tem nessa edição aqui do David Hickman, tá? compensa bastante vocês darem uma olhada nisso aqui. Muito bem. Repito que devem existir muitos outros métodos. Agora, vamos falar um pouquinho de sistema, né? Um sistema que é muito usado nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, é o Mark Schoesberg, né? O Mark Schoesberg, que é esse método aqui, olha, Mark Schoesberg. Na verdade, esse método, ele foi compilado pelo Henry Forrest, que é o seguinte, o Mark, ele escrevia para cada aluno um exercício determinado. nós temos o Mark dividido em oito partes, né? Notas longas, intervalos, flexibilidade, escalas, arpejos, no final, estudos, entre outros. O que acontece? O Mark, quando ele dava aula, ele via que determinado aluno tinha uma determinada dificuldade. O que ele fazia? ele escrevia um exercício para que o aluno praticasse. Então, depois de algum tempo, o Henry Forrest, ele compilou, ele pegou esses exercícios e fez o Mark Schoesberg. Ok? Alguns professores amam esse método, outros professores odeiam. O próprio Charles Luther me disse uma vez, disse uma vez num workshop que eu participei, que isso aqui é um método para loucos. Então, para vocês terem uma ideia, eu particularmente gosto muito, tenho muitos colegas que gostam. Partindo desse sistema, o grande trompetista Thomas Stevens escreveu o After Schoesberg, Schoesberg, ou seja, depois do Schoesberg, tá? Que é um sistema também, é um método, é um método não, é um sistema que foi criado em cima dos estudos de Mark Schoesberg. Ok? Então, isso é um sistema para o trompete. Outro sistema famosíssimo, muito usado nos Estados Unidos e na Europa também, é o James Stamp. Tá? James Stamp, vocês podem perceber, ele não está escrito método de trompete aqui. Ele está escrito aqui, aquecimento, o Warp Up. Tá? Aquecimentos e estudos. Tá? Então, ele vai abordar a velhinha, respiração, notas pedais e alguns estudos, estudos de bending, estudos de escalas, né? Estudos de articulação simples, dupla e tripla no final, né? Na última, na última lição dele. Tá? E vai abordar também alguns exercícios de interpretação aqui no final, para a gente ficar bem atento nos intervalos e na afinação. Tá? Então, isso é um sistema. de estudo. E o grande Thomas Stevens também elaborou aqui, uns estudos suplementares do James Temp, que é esse aqui. Tá? Ok? Muito bem, isso é um sistema. É um sistema de estudo. muito famoso nos Estados Unidos, um professor muito famoso, é o Claude Gordon, né? Claude Gordon foi aluno de, desculpa, foi aluno de Herbert Clark e foi aluno do grande Lousmadio, né? Lousmadio também é um sistema muito famoso nos Estados Unidos, que é um sistema de metais, né? Sistema para trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba, é um método muito usado por esses instrumentistas, por esses instrumentistas, tá? Eu não separei ele, mas eu tenho também. Inclusive, uma uma cópia que rola muito no Brasil, ela tem o meu nome nela, porque foi eu que fiz a montagem dele, tá? Muito bem. Estava falando do Claude Gordon, então tem aqui, ó, os livros do Claude Gordon, ó, rotinas, trompete e rotinas, tá? Sistemática para o Ash, Exercício Tongue Level, que significa língua leve, esse método é para iniciante mesmo, é muito bacana, é muito usado, e de velocidade, tá? São exercícios aqui muito similares ao Herbert Clark. E um método muito famoso, método não, desculpa, um livro muito famoso do Claude Gordon é esse aqui, tocar trompete não é tão difícil quanto respirar profundamente, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe uma quantidade imensa de métodos, de sistemas, um outro que eu esqueci de mostrar é o IBS, isso aqui é um método científico, ok? Isso aqui foi um presente que eu ganhei do Buda, né, do grande trompetista Buda, é um método científico. Mas o ponto que eu quero chegar é que existem uma infinidade de métodos, de sistemas, de estudos e de técnicas. Vocês precisam de todas elas? Não, vocês não precisam de todas elas. Até tem uma história que eu vou contar agora, muito breve, eu conversei com um grande trompetista brasileiro, trompetista muito conceituado, um senhor já, trompetista, e ele fez muitas viagens internacionais, diversas viagens internacionais. E, na época, ele trazia muito material para a gente e para gerações antes da minha também. e, em uma dessas viagens, ele chegou em uma loja nos Estados Unidos e foi escolhendo alguns métodos para comprar e trazer para o Brasil. O vendedor da loja perguntou para ele, mas, o que você quer todos esses métodos, você não tem, você não tem nada? Ele respondeu, não, eu tenho um Arban. E o vendedor da loja disse o seguinte para ele, mas isso não basta? eu falo, não, é que eu quero comprar os métodos para levar para o Brasil, para a gente conhecer. Ah, não, tudo bem. Então, isso faz com que a gente pense um pouquinho, né? Às vezes, a gente quer estudar outras coisas porque acha que vai tocar maravilhosamente bem. Ah, vou estudar de um estêmpio porque lá tem as notas pedais e as notas agudas. Vou estudar magia porque lá tem as notas pedais e tem as notas agudas, eu vou tocar daquele jeito. Sendo que a gente tem que trabalhar a base, tá? A gente tem que sempre trabalhar a base. Às vezes, a gente fala, eu tenho determinado problema, então eu tenho que estudar e tal método. Gente, achar problema no trompete é que nem ir constantemente ao método. Quanto mais você procura, mais você vai achar, você vai encontrar, tá? Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte, todos esses métodos e todos esses sistemas são ótimos. Se eles não tivessem servido, eles não estariam circulando no mercado até agora. Existem centenas de alunos do James que tocam maravilhosamente bem que estão no mercado. Exemplo, Malcolm McNabb, o John Thomas, David Trigg, vários, vários outros. Alunos do Claude Gordon, que o Stan Mark, famosíssimo, foi o primeiro trompete da banda do Maynard e Ferguson, estudou com o Claude Gordon, foi aluno do Claude Gordon, Steve Mostovoy, que tive o prazer de conhecer, que foi aluno do Claude Gordon. Enfim, dá certo, mas a gente tem que escolher um, apenas um, e seguir em frente. Eu não aconselho vocês compram todos esses métodos, não, não aconselho isso. Eu aconselho que vocês estudem música, procurem um professor, aqui o professor um professor experiente, para que ele possa direcionar os seus estudos, tá? Mas tenham sempre em mente a música em primeiro lugar. Os métodos existem, e existem centenas deles, para auxiliar a gente. Mas, conforme o tempo vai passando e a gente vai ficando dependente, dependente e mais dependente deles, eles podem atrapalhar muito a gente. Tá? muito bem, eu espero do meu coração ter auxiliado vocês, tá? É... ter métodos não significa tocar os métodos, tá? O... tem um amigo que dizia o seguinte, você pode ter o melhor método do mundo, você pode ter o melhor trompete do mundo, o vocal mais caro do mundo e não tocar nada, porque essas coisas não fazem a gente tocar, tá? Essas coisas são ferramentas, tá? E as ferramentas, elas devem ser usadas no momento certo, para a coisa certa, tá? Tá bom? Então é isso aí, pessoal, é... espero que vocês tenham aproveitado, podem continuar a me escrever, se eu achar que eu devo fazer um complemento desse vídeo, eu vou fazer, sem problema nenhum, eu faço isso com todo prazer, tá? E eu quero lembrar a vocês que os estudos, tá? Os estudos também têm o mesmo objetivo, por exemplo, o estudo sobre o lead pipe, né, o Tandes Live, pra algumas pessoas foi maravilhoso, né, pra algumas pessoas abriu, a pessoa começou a tocar melhor, ela começou a estudar, pra outras não, né, então um método, um sistema que possa servir pra você, pode ser que não sirva pro seu amigo, tá? Todos eles deram certo, todos eles deram certo, com certeza, né, porque tem gente que toca pelo sistema tal, pelo sistema tal, e tá, e estão aí brilhando, né, então, pensem nisso, tá? É sempre importante pra vocês encurtarem o caminho, pedir opinião de um músico profissional, de um professor competente, pra que ele possa auxiliar você, quem vai aprender é você, tá? O professor, ele só vai mostrar alguns caminhos, tá? Que pode realmente encurtar a sua chegada aonde você quer, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando, é, tô muito feliz com as visualizações, com as inscrições, ajudem a divulgar o canal, e qualquer dúvida pode me inscrever, tá bom? Boa sorte e bons estudos!